Design em Alta No Design em Alta de hoje estamos mais uma vez na Casa Cor São Paulo aqui no Jockey Club e nós escolhemos para começar a nossa gravação daqui da Casa Cor esse ambiente maravilhoso produzido pelo nosso grande amigo o arquiteto Maurício Caran que se inspirou no sul da França e está trazendo para a mostra esta biblioteca clássica que você pode conferir aqui na Casa Cor além disso você vai conhecer mais dois belíssimos ambientes que estão aqui na mostra para você poder curtir até o final de julho sejam bem-vindos a Casa Cor São Paulo eu vou abrir a minha cobertura aqui da Casa Cor aliás uma abertura bem escolhida ao lado de Camila Klein que já se tornou minha amiga tudo bem querida tudo jóia bom ter vocês aqui ai que maravilhoso esse ambiente gente uma mulher de muito bom gosto essa gaúcha que vem se despontando no Brasil inteiro não poderia deixar de participar desta mostra que chega na sua 28ª edição Casa Cor um sucesso referência na América Latina e aqui tem envolvido os melhores profissionais do Brasil e ai você pode conferir um pouco do talento estar mais próximo de Camila Klein através do seu projeto aqui na Casa Cor que é um projeto com uma proposta cosmopolita é isso? foi foi eu me basei aqui numa empresária bem renomada que é muito antenada no mundo nas coisas que acontecem então eu trabalhei numa parede bem diferente exclusiva que é pra Cris Arcangeli esse ambiente e esse lounge cosmopolita tem todo um trabalho que você pode perceber tem todo esse trajeto aqui de início, meio e fim do ambiente que conduz quem chega aqui na Casa Cor e passa pelo meu ambiente agora o que modifica aqui que eu percebo no teu ambiente é que o calor está no piso e a frieza está nas paredes exatamente, foi esse o toque que eu quis dar o frio com quente, o preto com branco o alegre e ao mesmo tempo o preto que faz esse contraponto e ao mesmo tempo deixa todo mundo muito aconchegante aqui difícil você ver pedra na parede assim quando você tem um ambiente muito quente como é o caso desse lugar exato, e se você for perceber a parede ela não é só uma parede de pedra ela tem umas reentrâncias e saliências que fazem a pedra seguir pra frente e voltar pra trás com essa iluminação indireta então assim, apesar de ser frio o acabamento torna-se quente por causa do acabamento da pedra quando você entra no seu ambiente você já olha esse contraste desse painel com esses televisores eu queria que você falasse um pouco dessa geometria aplicada no ambiente olha, eu vou te falar, esse painel aqui deu trabalho mas foi muito valoroso você desenhou alguma coisa? a gente desenhou, fez todo o projeto, todo o detalhamento do painel e eu tive que fazer peça por peça então cada peça dessas tinha uma numeração número um, ângulo tal, tanto por tanto, tanto por tanto então foi uma engenharia pra montar tanto que a gente executou em obra aqui não veio nada pronto outra coisa que se destaca aqui é a lareira que agora é personalizada será que eu vou poder ter a minha lareira com um A e o R de ruivo? como tem o C e o K de Camila Klein? olha, eu vou te falar essa é uma novidade do meu ambiente aqui na Casa Cor e a gente traz essa lareira que você pode estilizar com o seu nome, personalizar e trocar ao longo da sua vida que você quiser acrescentar mais ou menos e até ela faz um tipo de chama diferenciada conforme a letra do seu nome então tá bom, querida Camila eu fico muito feliz de poder apresentar ao público esse ambiente tão requintado, cosmopolita que você vai ter a oportunidade de conhecer na maior mostra da América Latina a Casa Cor que chega na sua 28ª edição bom te ver parabéns pela Betina sucesso obrigado espero revê-la outra vez grávida com outra neném uau, mas antes a gente já se encontra vou te esperar pro escritório num cafezinho tá bom, querida um beijo grande vamos conferir um pouco mais de Casa Cor quem disse que um bom banheiro não precisa de uma ótima decoração? eu pelo menos ainda não vi nada assim nos projetos que eu já gravei mas enfim, vou conversar aqui com o arquiteto Eduardo e com a Cláudia que tiveram essa ideia diferenciada é difícil fazer um banheiro, Cláudia? não, banheiro não é difícil fazer não é um ambiente fácil? é fácil, né? mas quando não tem essa proposta, né? é aqui tá muito recheado de coisas boas é, banheiro é um momento de relaxar, né? então por isso que é gostoso fazer, né? porque é um momento importante, né? do dia a dia das pessoas, né? então eu gosto bastante de fazer banheiros qual que é a proposta aqui desse ambiente? olha, foi empregar o conceito do morar bem pra esse momento relaxante que é o tomar banho né? então a gente foi um pouco além do apenas tomar banho e criamos a proposta da pessoa sentir a vontade numa sala de banho poder relaxar fazer uma automassagem, né? tem toda a questão sensitiva que tá associada ao cheiro a sensação mesmo térmica que a pessoa sente num ambiente como esse aqui é morar muitíssimo bem, né? morar bem é tá sendo modesto o menino aqui, né? agora eu quero que você fale um pouco dessa de toda essa composição que nós temos aqui pra relaxar que a gente não prioriza tanto o banheiro assim que poderia ser mais a gente dar mais atenção nesse projeto o que as pessoas podem encontrar nesse ambiente? nossa a spa, né? com os jatos da jacuzzi, né? essa queda d'água essa queda d'água só o barilhinho d'água já relaxa, né? depois de uma bela ducha você pode massagear os pés aqui esse é o sistema? é de seixo rolados, né? super simples, né? você encontra super barato você encontra em qualquer lugar e faz um efeito fantástico fantástico, fica lindo, né? e depois lê um bom livro pra assistir uma TV tomar um champanhe ou fazer uma bela massagem, né? que eu gostei o que você acha disso? exatamente tendo uma boa companhia num espaço desse com um belo de um champanhe do lado ninguém gostaria de ter nada além disso, né? vocês abusaram um pouquinho do lustre aqui, né? olha, o lustre acho que foi pra dar essa chamada mesmo criar esse impacto mesmo o vermelhão você vê que o vermelho dele também acaba destoando por conta dos espelhos o próprio reflexo da água, né? então são elementos que no geral eles vão se compondo de uma forma bem equilibrada e ele dá uma acalmada no ambiente essa é a proposta também, Cláudia? exatamente aqueceu o vermelho aquece, né? a madeira presente a madeira, exatamente então aquece o ambiente traz esse aconchego, né? queria te parabenizar eu não conhecia eu acho que é uma forma da gente pensar um pouco mais no que tipo de banheiro que nós queremos pra nossa casa tirar aquela coisa fria do piso, né? do mármore fria, do mármore pequeno, né? até um jardim vertical foi criado aqui, ó exatamente acho que o verde também é papel de parede papel de parede da Leão muito legal lindo bastante vaso gostei, amei parabéns, viu? Casa Cor 28ª edição tá lindíssima venha conferir apresento pra vocês Gorengi Pini Farina Collection a Gorengi marca luxuosa de eletrodomésticos fabricados na Eslovênia e que está espalhada em mais de 90 países traz para o Brasil seus produtos assinados pelo estúdio Pini Farina marca mundialmente conhecida por projetar os carros da Ferrari são eletros sofisticados para a sua cozinha com design totalmente exclusivo e muita qualidade você ficará encantado com tanta beleza a coleção Gorengi de Pini Farina é a perfeita fusão da qualidade tecnológica excepcional facilidade de utilização e criatividade a linha é discreta atraente e deslumbrante a Gorengi é uma das fabricantes líderes de eletrodomésticos na Europa e que está trazendo para o Brasil inovação e novidades para o seu seleto público venha conhecer a Gorengi o showroom fica aqui na Avenida Brasil na cidade de São Paulo ou descubra algum ponto de venda através do site gorengidobrasil.com.br E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti